Olá galera do YouTube, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial Deixa eu apagar um arquivo aqui Neste jogo, eu vou iniciar um vídeo Truques, dicas, macetes, se impossível E ele do começo ao fim Como alcançar certas telas, achar corações, pedaços de corações Vou tentar fazer um vídeo aqui completo, ok? E aí, partes de corações, espada mestra, onde fica e tudo mais Entradas secretas, enfim Vamos lá então, vamos dar início Vou colocar o nome qualquer aqui Vou colocar o meu nome mesmo Acho que não tem nem a letra aí Ah, detalhe, tá? A minha versão aqui é em português Se vocês quiserem aí, depois eu vou ver se eu deixo uma descrição no vídeo aí Como eu baixar o... Ela em português, se possível eu vou deixar lá no meu... Olha o meu charity, né? Aí vocês vão estar baixando Vou deixar um link aí, tá ok? Vamos ver aqui Vou ter que escrever com letra maiúscula mesmo Não tô achando... Ui, né? Eu não tô vendo aqui Não tem mesmo não Tá bugado isso aqui Vai letra maiúscula mesmo Aí a princesa Zelda tá pedindo ajuda, né? Por telepatia, né? Tá lá, ajuda, ajuda, por favor Estou preso no calabouço do castelo Meu nome é Zelda O mago Ageno fez algo para as garotas sumirem Unicamente permaneço Ageno domina O castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos sete sábios Estou no calabouço do castelo Salve-me Aí o que acontece? Aí o tio do... O personagem, né? Do nosso herói Sai em busca daquela voz E pede pra mim ficar em casa Só que como todo garoto teimoso Nós não vamos ficar aqui, né? Vamos lá Primeiramente Pegar o primeiro item A lamparina Vamos lá Ah, e detalhe, pessoal É... Deixa eu colocar no mapa aqui Esse vídeo vai ser dedicado ao meu sobrinho, tá? Ele pediu pra mim Fazer um vídeo aí Do começo ao fim do jogo, né? Aí vou... Vou estar fazendo esse vídeo Vou tentar fazer do começo ao fim Vamos ver se consigo, né? Vamos lá Dependendo da minha disponibilidade Eu vou tentar fazer o possível Não sou muito fã de jogo, né? Esse jogo Lembrando que eu joguei ele quando eu tinha 15 anos Pra vocês terem uma ideia, né? Aqui não dá pra ir Ei, você não pode entrar no castelo Volte pra casa Eu não vou voltar pra casa Ó, e temos que chegar até aquele X ali Como vamos fazer isso? Existe uma passagem secreta aqui Nós vamos procurar agora Ah, lembrando Aqui, esse é o caminho, tá? É só você seguir essas pedrinhas aqui, ó Direto Acho que todo mundo já sabe, né? E aqui é o caminho Vale lembrar que eu fiz um vídeo no começo Explicando como fazer vida infinita Rupens, né? Que são o dinheiro aqui usado nesse jogo Infinito Tanto bom pra que flecha E magia, né? Aí depois eu vou ver se eu consigo deixar um link É pra vocês verem como vocês fazem, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui na raça Se eu achar alguma dificuldade Eu faço aqui Aí o meu tio fala, né? Pra mim, ó O que você tá fazendo aqui e tal? Não sei o que Ah, já que você tá aqui Então pegue a minha espada Meu escudo e ouça Você pode forçar a sua espada Para isso, você deve segurar o botão B E depois solta Soltá-lo O que ele tá fazendo Tá falando pra mim mais ou menos isso aqui, ó Seguro o botão no dedo, solta E dá um giro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Sim. Ah, chegamos aqui no X, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Estamos nele. Depois de toda aquela volta, né? Vamos lá. Bom, tanto pra direita ou pra esquerda, tá, pessoal? Mas eu vou pra esquerda. Meu lugar favorito é esse. Mas se vocês quiserem ir pra um lado direito, pode ser também. Vai dar no mesmo. Lembrando que aqui não tem mapa pra pegar. Não, eu acho que tem sim, mas mais pra frente. Como eu já sei de cabeça, então nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazer por aqui. Bota essa carinha chata aqui. Você pode pegar o vaso e jogar neles, né? No meu vídeo anterior, se não me engano, eu até ensinei pra vocês também como fazer chave infinita. Tá, pessoal? Se vocês viram e dar uma olhada lá, vai lembrar também. Se tira alguma dificuldade no jogo do antepercurso... Não, olha aqui. Não, olha aqui. Oi, oi, oi. Nossa. Eita, eu tô apanhando aqui. 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 Vai! Desceu por aqui agora, né? Estamos no segundo subsolo, o B2 Estamos chegando até aqui Deixa eu aumentar um pouco a tela Porque a Cevaz tem um carinha muito chato aqui Matando ele primeiro, senão ele vai perturbar a nossa alma aqui Aí você matando ele, pega essa chave mestra Você vai precisar dela pra abrir esse calabouço E ali está Zelda Minuto escuta cuidadosamente, o Margo encontrou a noção deles Estou gastando por magia Eu temo o pior para meu pai O Mago tem forças malignas, fortes e poderosas Você entendeu? Sim, minha filha, entendi Certo, então vamos sair logo daqui É o seu caminho secreto Mas antes temos que ir ao primeiro andar, vamos lá Mulheres Sempre misteriosas Ah, minha filha, siga minhas mãos Minhas mãos bonitas e fortes Olha eu aqui falando com o jogo Só eu mesmo, viu? Ei, fica atrás de mim, hein? Ah, essas babacas Estou aqui em cima, vem pegar, vem Vem pegar, vem Estou aqui, olha Não me pega não, né? Vamos embora, vai Vou dar uma escada para o buraco Ai, tchau Adoro fazer isso Olha Olha E vice-versa E vice-versa, né? Não vai estender muito o vídeo Há uma passagem secreta na sala do trono Que leva ao santuário O homem velho nos ajudará Hum Tanto ali como aqui Vamos subir aqui, né? Aqui Aqui, ó Tá vendo? Esta prateleira deve mover-se Você tem alguma luz? Está escuro aí dentro Se você estiver pronto Ajude-me a empurrar isto para a direita Entendeu? Talvez a sua versão inglesa Vai falar assim, rigged Rigged quer dizer direita Tá bem Tá? Então é daqui para cá, ó Pronto, para quem não sabia Agora está sabido Vamos lá Esse jogo é muito legalzinho, vai pessoal Opa Caramba, dei de cara a esse rato, credo Como é de bicho feio? Ai, ai, ai Cadê ele? Para acender a tocha aqui A tocha é muito simples, pessoal Seleciona um item Ficar na frente dele Aperta o Y Né? O botão para acessar ele E pronto Mais fácil para a gente chegar aqui Não precisa acender todas as tochas não, viu? Vale lembrar Eu só estou acendendo só para Brincadeira mesmo Pegar uns itens também Dinheiro, essas coisas Ah, não vem nenhuma moeda Não vem nenhuma moeda Acender aqui Oh, serpentinas Serpentinas Aperta o Y Aperta o Y Aperta o Y Aperta o Y Vai lembrar também pessoal Que nem toda área Você deva Deixar os inimigos de lado Porque a maioria deles Às vezes com a morte de todos os inimigos Numa área Libera uma certa porta Uma entrada para você ir para outra área Aqui não é o caso Mas vai ter mais pra frente Se vocês me acompanham em alguns vídeos Aí vocês vão ver Verificar que tem porta que soar Só dá permissão Depois que matar todos Naquela sala Depois de passar por estas colunas Estaremos perto do santuário Cuidado E aí E aí E aí E aí O que é que está acontecendo? Então o rato tem uma chave Ah, e tem essa também As vezes o inimigo pega uma chave também Como vimos no começo Então o rato tem uma chave aqui É aquilo ali Estão vendo essas portas Isso aqui é porta secreta Mas não dá pra ir por aqui A não ser que tivesse bomba Como não tem Mas pra frente nós vamos Vim naquela sala ali Por um outro caminho Hum, senti dois rupens Mas eu vou precisar depois pra comprar uma garrafinha Se não me engano acho que é aqui Ah, a direita esqueci Não tem problema não Vou tentar de novo O que é que é que é que é O campeonato da Copa de São Paulo O campeonato pautista O campeonato da frente O campeonato com dez axéis O que é 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 o pior O que é que é que é a ventos SAMÁP dealer Ele é o Milton que me ajudou a sair do calabonço. Quando estive presa, o mago disse, quando eu terminar com você, os homens sábios abrirão o selo para mim. Então, você não pode deixar a terra de Irúli. Se o mago tiver tirado o selo colocado pelos sete sábios, julgará o mal sobre nós. Antes, pulei. Ele meia o mago antes que ele destrua Irúli. Você consegue? Eu sinto um mago poderoso como se o mago estivesse ficando mais forte. Oh, minha filha, quase claro que eu consigo. A única arma eficaz para derrotar o mago é a legendária Espada Mestra. O ancião da aldeia é descendente de um dos sete homens sábios. Talvez ele possa lhe contar mais. Eu marcarei sua casa no mapa. Eu estou certo. Eu estou certo de que os soldados do castelo estarão atrás de você agora. Eu esconderei a princesa aqui. Não se preocupe, procure o ancião. Você entendeu? Sim, claro. Mais um. Primeiro coração. Paração de melão, de melão, melão. É isso aí, pessoal. Vou parar por aqui agora o vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, hein? Obrigado pela paciência.